Música Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Sopro nesta segunda season que tem sido com atores, atores muito especiais porque uma das coisas importantes no podcast é também trazer pessoas que eu admiro e hoje tenho aqui mais uma que já vou revelar quem é mas são especiais exatamente por isso posso-vos dizer que continuamos com o patrocínio da Moment a Moment de facto tem sido a grande âncora para podermos partilhar isto convosco em vídeo portanto quero agradecer à Moment Eventos e dizer-vos que quem estiver interessado em organizar um evento para uma empresa, uma ativação de marca para ir a moment-eventos.com que são especialistas naquilo que fazem passando agora ao meu convidado tenho a honra de vos apresentar hoje o José Rapunço Olá Olá José e desde já muito obrigado muito obrigado por teres convidado porque percebi não só através dos teus convidados como também pelo que tu me disseste que é pá que tu tens tem jeito e a propósito agora falamos é bom falar do Moment não é para ti exatamente sempre quiseres a eles agradecem pronto é para dizer ao Moment que se tiver um bom catering pá eu também vou a todos os eventos que eles quiserem pronto pronto olha conseguimos uma das coisas que falavam com o Moment era quantos clientes angariaríamos com isto que eu não te faço ideia pois mas pelo menos o José Rapunço está angariado se o catering foi bom claro é evidente com bons eu agora estou no Porto é pá e tudo que tem relação gastronómica com o Norte é a gente já sabe que é pode escrever come-se muito bem no Porto muito bem olha José muito obrigado eu porque obviamente sei que deves ter vários convites e tens uma vida agitada com muitos espetáculos e muitas coisas que estão a passar neste momento a primeira pergunta que eu te fazia é tu lembras já falaste disto algumas vezes de ter uma tertúlia tipo isto portanto não és de todo novato nestas coisas até porque já foste um host de uma tertúlia e penso eu no Cartacho salvo erro conta-me sobre isso o objetivo era também este era conhecer as pessoas ouvir as suas histórias sentir-se inspirado era o José Rapunço com vida e era todos os domingos à noite no centro cultural do Cartacho fiz durante 3 anos isso é pá e convidava como sou do meio artístico acima de tudo convidava gente ligada ao teatro atores autores bailarinos músicos cantores etc e foi delicioso foi maravilhoso tinha também eu na altura morava lá depois deixei de morar mas continuei a ir lá o Cartacho é perto também não é e tinha o apoio da câmara através da cedência do espaço do centro cultural e tive lá convidados extraordinários muitos deles que já cá não estão porque isto foi isto foi há uns 10 anos para aí 10, 12 anos e era isso mesmo era uma coisa informal era uma conversa no café do centro cultural e depois as pessoas entrada livre claro e depois o público interagia fazia as perguntas que quisesse e falava-se a propósito do convidado de tudo um pouco não é da religião política sociedade etc era uma coisa assim era muito giro tu sentes isso sentes que o facto de existirem coisas como essa que tu tinhas que não estavam no digital que permitiam um contacto humano que favorecia a própria criação da conversa sem dúvida sem dúvida porque isto é um bocado como o teatro em relação à televisão e ao cinema tu tens o público como os espetáculos que também fazem na Vila Aré e a Malta tens o público e tens uma interação natural tens a reação do momento tens a resposta negativa ou positiva mas tem e perante isso a nossa intervenção também é diferente portanto há uma linguagem há um ping pong ali natural que é mais acho eu que é muito mais interessante mas é assim hoje em dia seja interessante ou não não se vive já sem sem esta realidade claro mas eu tinha essa aliás havia discussões e tudo havia discussões sérias pessoas que se impunham com a sua voz não estou nada de acordo com isto porque não sei o que ia-se para a política e as tantas aquilo e partidos e não sei o que e eu tinha que moderar um bocado moderar a coisa e levar tudo mas ao mesmo tempo era muito engraçado porque era muito verdadeiro era muito real aquilo por isso pronto em relação ao que disseste é isso eu acho mais interessante quando há um contacto direto com as pessoas sem dúvida e é conversar de facto nós aprendemos muito claro sabes que eu tenho uma uma ideia sobre ti que eu acho que é muito comum na sociedade que é tu és um tipo bastante likable quando está a ouvir expressão em português mas as pessoas gostam de ti a figura a Zé Raposo é uma figura simpática eu sei que já falaste sobre isto mas é uma figura simpática e alia o talento porque para mim tu és um dos ícones obviamente do teatro em Portugal para mim para muitos e alia talento é uma simpatia que não que não perde com o mediatismo que tem tens consciência disso que és uma pessoa que trata de igual para igual e que o facto de seres conhecido imediático não muda a forma de estar na vida pois já muita gente fala sobre essa forma de estar e de ser mas sei lá o que é que eu ia dizer nós somos o que somos somos como somos e de facto é verdade que há pessoas que mudam a sua maneira de ser socialmente falando quando ganham determinado estatuto sim sabemos disso o chamado sobe à cabeça ou não sei o que é pá pronto eu sou assim o que é que eu ia te fazer sou normal o que eu acho são os teus valores são os teus princípios sim claro claro esta coisa de ser mediático não muda em nada todos nós temos problemas doenças ou isto ou aquilo somos humanos somos pessoas isto é o básico não sei muito falar sobre isso mas de facto mas tu vives bem com o mediatismo convives bem com alguma às vezes alguma falta de liberdade que possas ter num determinado espaço não 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 olha é assim há de facto colegas há malta pá que não convive muito bem com a popularidade e eu confesso desde há uns anos para cá sinto isso naturalmente porque sou abordado de uma forma na rua de uma forma natural para as pessoas de estratos sociais diferentes de faixas etárias diferentes etc o que é maravilhoso embora estávamos ali há bocado em off a falar desta coisa das redes ainda não não cheguei porque nem tenho tenho instagram pronto para publicitar não só os meus trabalhos como os trabalhos dos outros não sei se sou o único mas não vejo muita gente a fazer isso por exemplo é uma coisa que é uma pena não percebo se todos nós estou a falar do meio artístico divulgássemos os trabalhos uns dos outros isto era uma maravilha porque é uma divulgação muito mais fácil do que é da publicidade normal que cada um tem que fazer eu não sei eu por exemplo faço isso ai há malta a ver isto então toma lá vai ver isto vai ver aquilo ponho os cartazes das peças etc mas isto era a propósito de de da pessoas que na rua as abordagens eu tenho sempre uma história muito engraçada que foi exatamente no Porto pá eu adoro Porto que me desculpem os outros distritos porque Portugal é maravilhoso não vale a pena estar com aquela conversa que é verdade temos um país lindíssimo não sei o que mas ali aquela malta em relação pelo menos aos atores e aos teatros tem uma forma naturalmente difusiva de expressar o que sente ou para o bem ou para o mal eles quando gostam é bravos e olés e levantam-se depois no fim dão-nos abraços já saem se não gostam é pá vai mas é vai para ali vai para lá não sei o que e isso é extraordinário e eu estou lá agora e estou outra vez a sentir essa forma uma extraordinária de ser daquela gente e talvez a abordagem mais simpaticamente como é que eu ia dizer agressiva mas com bom genuína foi na brasileira que agora é um hotel mas na altura era um café dos mais lindos do mundo que destruíram porque sim senhora está lá feito à maneira de quem fez mas não é uma pena destruir património como aquele pronto mas a brasileira ainda existia como brasileira já estava ali mexida mas pronto era um café lindíssimo ia entrar na brasileira que enfrenta o teatro sabe a bandeira e de repente leva um palmadão mas um palmadão nas costas desequilibrando caí pensei bem o que é isto alguém me está a agredir não era um ganho oh meu filho anda para tu estás aqui não dizias nada caralho assim dá-me um grande abraço não sei o que portanto que não te conhecia tanto era como se eu sou um miguelhasse de outros tempos o gajo viu que era eu o raposo este gajo pois exatamente como se fosse mas depois percebi logo que era uma coisa afetiva não vou achar mas não interessa a intensidade era com muito amor isso vem corroborar exatamente aquilo que eu estava a dizer mesmo que seja com força a mais mesmo que com força a mais há pessoas que te amam com muita força sim sim mas sim tenho essa sorte de uma maneira geral de ser uma pessoa gosto do meu trabalho e em relação à nossa maneira de ser mesmo quem nos conhece só nos vê nos ecrãs há qualquer coisa que passa não sei também das entrevistas claro mas há algo que passa de determinadas personalidades que mostra o seu não sei o seu humanismo não é a sua maneira de ser pelo menos muita gente me diz isso epá eu não o conheço pessoalmente mas de certeza vai ser um gajo porreiro porque eu vejo não sei o que acho que mesmo com os personagens mares não é com cariz negativo mesmo aí perdoou-nos porque às vezes há essa coisa na rua pode ser fez isso fez aquilo exatamente confundirem a realidade com a ficção mas comigo tem sido tem tido esse feedback positivo bom páginas tantas numa entrevista falas que gostas de andar em digressão já adoro gostas muito de andar em digressão adoro porque aquilo é uma espécie de uma família que anda quase que nómada a pregar a sua arte exatamente para já porque se come muito bem em primeiro lugar ah pois eu sei que tens uma lista e partilhas com muitos outros grandes atores da praça sem dúvida restaurantes a malta liga o Zé aqui nem cada valor onde é qual é o restaurante e tal tenho a minha lista maior telefónica é no R dos restaurantes e para já porque a gastronomia é uma coisa que toda a gente sabe reúne a malta num convívio maravilhoso que é o saborear a comida que é das melhores coisas da vida e conversar que é outra das melhores coisas da vida portanto para já tem logo essa vantagem tanto que eu marco os teatros mas primeiro vou ver quais são os restaurantes daquela terra ou daquele sítio depois marco o teatro mais ou menos assim há bom português e depois por isso que tu dizias é um convívio pá obrigatório porque estamos 24 horas juntos não é só no teatro é no carro no hotel na vida pronto e isso obriga uma cumplicidade muito grande que acontece entre as pessoas que estão naquele grupo e pá e depois passear ainda por cima sinceramente há malta que dizia é pá vamos agora fazer espetáculo para Bragança ainda bem porque então vamos passear para Bragança levantar as 5 da manhã a vida o que é que tu queres queres melhor do que ir ver Portugal por essa estrada fora e depois comeres na minha alhada um leitão ou não sei e isso é pago para isso ainda é possível pagam-nos depois quando vamos lá e fazemos o que gostamos portanto é maravilhoso eu adoro Tornespa tu tens alguma sem obviamente precisar mas o público varia em relação às zonas do país sentes alguma diferença no calor do público sim do litoral para o interior ou do norte para o sul sim 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 como te estava a dizer em relação ao Porto realmente as pessoas do norte são mais é pá como é que eu ia dizer são mais calorosas são viscerais é isso e gostam dos artistas dos seus artistas gostam de agarrar tocar pá você está cá em todo o interior as pessoas gostam muito mais de nos ter lá porque raramente conseguem vir a Lisboa que é onde está tudo centralizado como sabemos portanto gostam de ver as pessoas que vêm ali na televisão ao vivo ali e a cores e depois portanto isto é generalizado ao vivo em qualquer sentido do país claro claro mas de facto no norte há uma não sei há um calor maior na abordagem das pessoas as pessoas são assim pronto são efusivas são manifestam-se de uma forma genuína percebes sim sim eu também noto também noto isso olha Zé já que estamos a falar de trabalho tu és feliz és muito feliz no que fazes ah pá sim não te enganaste de todo pois não 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 eu não falo só pelo teu sucesso é assim eu olho para a tua wikipédia e é assustador porque parece que estamos a varrer a bíblia de alta baixo porque é incrível a quantidade de coisas que tu já fizeste como ator como em dobragem cinema televisão teatro é incrível portanto acredito que gostes do que fazes mas era mesmo isto desde novo sentiste é pá é assim eu não tenho aquela história do é isto não sei o que agora tenho a história de que toda a gente mais ou menos tem que na escola era o engraçado não sei o que quer dizer era um tinha a maneira de imitar acima de tudo é isso eu acho que o ator é isso é um imitador e eu imitava os políticos os artistas e aquela coisa tinha muita jeito para isso lembro-me que essa era talvez a vertente mais utilizada e que a malta achava muita graça a partir daí o meu pai era era porque já morreu era ator amador portanto o meu pai incutiu-me de certa forma também mais rapidamente este gosto pelo teatro opa ia com ele ao teatro eu nasci em Angola em Angola sim fui ao teatro claro com ele com certeza mas em miúdo que eu vi com 12 13 cheguei cá para outra banda e ele levava-me onde a Almada íamos sempre ver ali a academia a Almadense o grupo de Campolito do Joaquim Benito que ainda não era neste teatro fantástico que lá tem agora mas íamos ver ali as peças do grupo de Campolito com atores fantásticos o António Assunção ou o Márcio Jaco sei lá o Luís Vicente muita gente o Cante Castro muita gente grande que aquele grupo tinha e com um repertório fantástico e o meu pai tinha esse hábito levava-me ali íamos ali ver as peças e tal e pronto e comecei de facto a ter essa vontade de experimentar e ir para um palco não é? bom bem depois fiz fiz os chamados castings na altura não era assim ainda se falava português e tal e fomos fiz um com o Nicolau para a primeira novela do Nico e não fiquei e não fiquei isto era em Algez eles tinham um escritóriozinho onde a malta fazia os textos e não fiquei ficou o Nuno Homem de Sá foi quando o Nuno se estreou e realmente aquilo era para um galão não era para um galão eu era mais café com leite não era aquela coisa e eu pronto na altura fiquei muito lá está fui com o meu pai e o meu pai disse é pá deixa lá isto é vida continua não é assim não é aqui é noutra altura por isso muitas vezes a malta é que me pergunta como é que é isto não é só castings isto é é uma pessoa é primeiro que tudo perceber se tem jeito para isto para mim é fundamental foi que eu e a mãe dos meus filhos lhes dissemos na altura pá vocês gostam disto mas se tiverem jeito para isto isto é a primeira coisa não me venham cá com pode-se trabalhar muitas vezes não é trabalhar muito isto é primeiro ter dom ter jeito para isto depois então trabalhar é óbvio e eu de facto tinha esse talento tinha esse jeito e portanto ali não deu depois e depois fez um teste no teatro à boca quando a minha mãe esta é uma história conhecida a minha mãe marcou-me uma entrevista para a Caixa de Autóis mas eu fui para o Adóis fazer o teste seguiste no transporte e o transporte fui até o teatro e foi aí que fiquei isso é um sinal claro de que estavas predestinado predestinado para a coisa portanto o percurso foi este não foi ai eu quero ir para ali não foi foi sempre natural de qualquer maneira foste influenciando pela própria arte em si não é? sim 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 que é também uma forma muito honesta de paixão sim claro que sim porque muitas vezes nós somos crianças e já nos encurti cantor artista porque é aquela coisa do público não é? sim famoso não sei o que e tu não tu foste por aquilo que viste que sentiste na realidade que viste nem havia estamos a falar do final dos anos 70 não havia sequer esta facilidade entre aspas de tanto casting e darem às pessoas a esperança de que o seu filho pode ser um ídolo pode ser não sei o que acho que as coisas agora são um bocado às vezes mais forçadas impostas é um bocado e a coisa da fama é muito pronto não é a forma ideal tornou-se quase um objetivo e não uma consequência exatamente mas vamos dizer diz-me uma coisa nessa altura não estamos a falar agora não havia tanto trabalho como há hoje em dia pelo menos não havia tantos meios tantas plataformas para um ator como é que tu consegues superar a ideia de que aquilo não era propriamente uma profissão séria porque não era na altura ainda hoje há quem não age ainda hoje a minha mãe diz ele podia estar na caixa geral mas hoje ele está a sério para os colegas ainda por isso está a falar com os colegas ele diz está na caixa geral hoje tinha uma boa forma ele era diretor mas pronto ou tu está para dar notas no balcão não é a malta a levantar nunca se sabe ok mas na altura sentiste algumas barreiras à tua volta como é que super ou não tiveste algumas vozes negativas da tua família a sociedade imposto os amigos disseram epá Zé não vais para aí porque isto é uma das questões fundamentais também aqui no sopro é também às vezes percebermos que mais vale perseguirmos os nossos sonhos do que propriamente estarmos sempre a ouvir aqueles que nos podem ser bloqueadores sem dúvida é isso mesmo a pessoa tem que seguir os seus instintos a sua vocação aquilo para que aliás nas escolas devia-se ter essa preocupação com os miúdos perceber logo para que áreas é que eles estão mais vocacionados e depois dirigir-los para aí e é raro isso acontecer e também trazer mais arte para dentro dos planos curriculares a começar por teatro são visitas de estudo nada mais muitas vezes e muitas vezes por iniciativa própria do professor X ou Y portanto não é uma obrigatoriedade do sistema de ensino devia ser a cultura é a base disto todos nós sabemos a base a cultura de um povo é que define o que é que esse povo é mas estavas predestinado ou seja tu estavas nunca sempre foste uma pessoa decidida ou seja sim sim porque assim que fiquei nesse tal teste do ad hoc esqueci tudo o resto aliás deixei inclusive de estudar não é um bom conselho este mas foi o que eu fiz porque também nunca gostei muito de estudar verdade seja dita o que não é uma boa um bom verságio depende da perspectiva depende da perspectiva sim não mas porque porque o estudar tornou-se uma uma obrigatoriedade dentro da própria profissão não é pronto porque fui conhecendo não só gente os mestres gente extraordinária não é e depois os clássicos e tudo porque dentro de um meio como o do teatro tu tens naturalmente que te cultivar naturalmente pronto mas eu tinha 18 anos portanto fiz o décimo primeiro incompleto faltou uma matemática e a física obviamente que eu ia fazer mas já não fiz graças a Deus e fui nesse teatro ad-hoc comecei logo portanto é pá e comecei logo com mestres fantásticos a começar pelo Francisco Nicholson que foi o quem de 50 pessoas ele escolheu-me a mim pelos testes que eu fiz portanto foi na sorte lá está o vetor forte a sorte também tem sempre muita importância mas era uma companhia de revista mas era uma companhia de revista como é que eu ia dizer modernizada isto porque a revista eu gosto de sempre de falar da revista porque há um grande preconceito em relação à revista como nós sabemos hoje em dia a Malta Nova nem sequer faz ideia do que é isso da revista porque começa-se logo por dizer que era uma época muito má muito básica nada disso tudo depende como em todos os géneros de teatro e de televisão e de cinema tudo depende da qualidade que se tem seja num estilo mais elitista num género mais elitista ou num género mais mais básico mais popular desde que tenha qualidade exatamente é bom é tão simples como isso e o ad hoc tinha realmente muita qualidade porque tinha Malta a escrever extraordinária a começar pelo próprio Chico Francisco Nicholson e depois tinha o Mário Alberto que era o príncipe dos cenógrafos era um tipo extraordinário o Fernando Lima um coreógrafo fabuloso depois tinha o Henrique Viana Camilo da Gil Magda Cardoso o António Montes meu Deus esqueço-me sempre de gente e isto é muito grave porque foram de facto os meus mestres foi o meu conservatório muitos nomes obviamente e depois aquilo era uma cooperativa e enquanto cooperativa nós fazíamos de tudo um pouco íamos a todas as áreas carpintaria bilheteira roupa guarda-roupa todos nós ajudávamos em tudo portanto do fundo era uma escola foi um belo começo nesse sentido percebes íamos colar cartazes embora isso fosse comum naquela época aos grupos independentes todos e ainda hoje há muita malta que o faz claro ou seja não há uma equipa técnica para toda a gente fazia um pouco de tudo mesmo luz e som portanto a malta é um bocado a todas as foi pena só lá estar uns não sei 4 ou 5 meses porque depois acabou essa companhia porque a Câmara Municipal de Lisboa decidiu deitar aquele barracão abaixo que era no Martim Nis por questões políticas porque era muito conotado com a esquerda o Adoc no fundo era a revista da esquerda e no Parque Meirei era a revista da direita mais ou menos as coisas eram assim na altura ainda havia uma efervescência estamos a falar 81 1981 política mas para mim foi muito bom começar assim por ali e tiveste uma pronto obviamente que tu entras falas na sorte mas obviamente tinhas que ter também qualquer coisa tinhas uma estrelinha especial para o Francisco Nicholson ter-te chamado claro tiveste uma coisa que se calhar muita gente não chega a ter que é uma a sorte e o mérito sim de teres tido um sinal de que epá espera aí eu fui escolhido sim é porque se calhar sem dúvida e às vezes as pessoas às vezes esperam por isso não é esperam pela por esta resposta sim claro que sim imagina como é que eu não fiquei na altura era o que eu queria lá está de facto eu perseguia esse sonho senão não ia fazer aquele casting eu lembro-me que nós fizemos primeiro uma peça infantil que se chamava O Tietaíno Hermelinda Duarte é um nome muito importante que eu não disse era uma das pessoas daquele grupo do Haddock e a Hermelinda Duarte que cantou uma gaivota vovava era quem cantava a gaivota na altura assim um momento épico em relação à revolução uma canção épica a Hermelinda que escreveu aquela peça a Hermelinda escreve muito bem ainda hoje é diretora do Dobragens é uma mulher cultíssima e é uma excelente diretora do Dobragens porque tem a grande preocupação da língua da linguagem da língua portuguesa ela tem um cuidado com que tudo vá corretamente para o ar e depois artisticamente é fantástica também mas a Hermelinda Duarte é que escreveu esse O Teatrinho e essa peça foi encenada pelo António Feio ou seja o António Feio olha quer dizer como é que eu me ia esquecer de Hermelinda ou do António não é? Foste lá parar é que eram vários eram assim mestres aos pontapés o António era da companhia também e o Francisco Nicolson é incrível é incrível nomes incríveis incríveis e o Chico estava a passar o legado digamos assim ao António em relação à encenação o António ainda não tinha grande experiência era ator mas fazia já umas encenações com as peças infantis do Adoc então eu no fundo estriei-me nesse teatrinho encenado pelo António feio depois o Nicolson encenou foi a revista que era o espetáculo da noite pronto o espetáculo maior da companhia e portanto também teve esse privilégio não é? e grande amizade com o António também claro mas essa peça o teatrinho foi uma coisa fabulosa porque era era uma mini revista à portuguesa era para ensinar aos miúdos o que é que é uma revista portanto tinha o quadro dos carpinteiros o quadro das costureiras o quadro do luminotécnico portanto todas as áreas do teatro estavam ali revistas em sketch vários quadros e o que é é isso que é uma revista no fundo uma revista e volta falar da revista sempre eu sei que sou um chato com isto mas porque é um espetáculo maravilhoso meu que a malta a malta dos tiktoks e destas coisas todas as redes que é a malta mais nova todos nós sabemos não tem noção disto porque ninguém lhes fala disto a revista à portuguesa à portuguesa por si é que disse revista à portuguesa é um espetáculo genuinamente português e que decidiram decapitar não ainda hoje não percebi porquê e quem é que decidiu os homens da cultura e porque também o ligaram ao regime antigo quando era o único espetáculo tinha crítica social tinha crítica social e política era o único era contra poder sempre foi a revista a função dela é isso e depois lá está como eu dizia há bocado tudo tem a ver com a qualidade é para se tu escreves bem se tens o outro dia dizia ao Ricardo ao Araújo Pereira dizia Ricardo uma vez eu tentei dizer ao Diogo Quintela que era fixe se vocês escrevessem uma revista com o Nicolson ainda era vivo porque o Nicolson sabia muito bem a carpintaria toda da revista era o vosso humor numa revista era do Caraças era fantástico e o Diogo respondeu é pá nós só trabalhamos os quatro eles estavam a ter muito trabalho na altura dos gatos e eu fiquei espanto olha que pena mas lá está porque havia a conotação há sempre a conotação da revista com uma coisa má uma coisa ligeira mas ligeira no mau sentido pejorativo isto pronto para dizer que comecei com essa tive essa sorte de começar assim eu próprio tenho aprendido isto que tu estás a dizer contigo estas são as tuas entrevistas que me têm dado essa noção porque de facto e assumo porque também sou não estou tão por dentro como obviamente o meu irmão e outras pessoas que estão dentro do teatro e saber que de facto a revista não pode ser tratada como uma coisa só única e exclusivamente por Polaruxa não tem muito mais é o que tu dizes uma coisa de qualidade é uma coisa de qualidade seja que género for seja em que género for a revista vem de 1850 em Portugal começa em 1850 mas já tem um historial fantástico e que atravessa em termos históricos portanto políticos e sociais atravessa mais de 100 anos da nossa vivência e na revista vivia-se muita coisa a esse nível social e político e portanto não se pode deitar assim para o lixo uma coisa destas nós temos muita facilidade em apagar uma borracha da nossa história apagar o passado pronto isto não é assim nós somos o que fomos fomos exatamente e eu tenho muita pena aliás eu estou sempre nas televisões nem me levam muito a sério que eu digo se vocês fizessem uma série para a Netflix que nem sabem porque é revista não fazem a mínima ideia claro teríamos que ser nós a propor isso se fizessem uma história da revista portuguesa Jesus meu tinham para aí 100 temporadas no mínimo no mínimo porque tens e não é o Parque Meire o Parque Meire só começou em 1922 a revista começa em 1850 portanto esta história esta história toda da revista percebes a barca envolve tudo o resto claro e Lisboa concretamente mas não só portanto é uma coisa muito histórica é muito engraçada e eu tenho tanta pena de não saber escrever isso é mesmo é uma frustração minha juro-te não sei não tenho jeito provavelmente isso é uma auto-perceção que não se calhar tentares não é bem assim há muita gente que acha que não faz bem uma coisa faz bem outra porque teve muito tempo a fazer outras e se calhar foi surpreendente não sei pois isso é que é só um incentivo porque mais se calhar vais sendo um dos melhores autores para escrever sobre a revista e portanto podíamos não perder isso tu tu custa-te ver o parque meia-era hoje em dia estou tocando um ponto sensível sim sem dúvida eu entro ali vou à Gina porque a Gina é do tempo em que eu lá comecei não é o restaurante a Gina e só eu ir lá a Gina é família a Gina vemos chora abraçamos e não sei o que porque ela tinha eu não vou dizer não é uma tasca mas tinha um restaurante muito humilde muito simples não é o que é hoje hoje aquilo tem um aspecto fantástico teve que se adaptar teve que se adaptar é evidente sim sim a realidade e foi persistente em ficar lá é a única residente do parque meia-era que continuou a ficar ali mas no tempo em que eu fui para o parque 1982 depois do ad hoc o parque meia-era era uma comunidade era uma comunidade era entravas naqueles dois pilares para dentro era outro mundo era outro mundo era um mundo no coração de Lisboa é isto que a malta não sabe agora vais lá às coisas do Capitólio e tal a estacionar o carro é um parque de estacionamento depois tens ali um quartel dos bombeiros que é o Capitólio que é mais quartel dos bombeiros do que um teatro e tens um mamarracho do lado esquerdo que é o Variedades que gastaram sete milhões naquela obra porque isto enche sempre os bolsos de muita gente também não é e de um teatro de oitocentos lugares passou para um teatro de trezentos lugares mas com um tamanho ainda maior pelo menos em termos visuais aquilo ai aquela coisa e depois enfim acho que estas pessoas ou seja os políticos e os patos bravos deste país não é portanto isto foi tudo sempre uma questão de dinheiros os interesses e más negociações e não sei o que é que transformaram aquele espaço do que aquilo é hoje e o Maria Vitória só existe porque há lá e tem que se tirar o chapéu ao Hélder Freire Costa ao empresário de Maria Vitória que mantém a revista à portuguesa viva naquele pequeno teatro que é o Maria Vitória que por acaso é o mais antigo por acaso e que eu não acredito que vá continuar porque esta luta do Hélder Freire Costa um dia acabará quando ele fisicamente desaparecer e eles não sei sei lá o que é que vão fazer para destruir aquilo ou fazer outra coisa não sei mas bom eu sei que aquilo quando eu fui para lá em 1981 já ouvia os mais antigos dizer ei apá a decadência disto isto está tudo não sei o que funcionavam 3 teatros imagina a decadência 3 teatros com 2 sessões por dia eu quando digo isto a malta diz este gajo está está a variar isto não é possível 2 sessões por dia de terça-feira a domingo 3 ao domingo ou seja começávamos na terça-feira às 8h30 da noite uma sessão acabávamos depois às 11h outra sessão e acabávamos lá para uma da manhã portanto eram 2 sessões por dia de teatro e a revista é violenta porque nós entramos saímos muito física uma coisa portanto terça-quarta-quinta-sexta-sábado e ao domingo 3 uma matiné e duas à noite portanto isto era era a realidade do que estava em decadência na altura vejamos portanto e funcionavam o Variedades o Maria Vitória e o ABC três teatros a terem esta regularidade e só o Capitólio é que já estava a dar filmes pornográficos na altura já havia aí uma certa decadência assim mas eu olhava para aquilo e disse estes gajos estão a dizer que isto está decadente o que é que era de antes o que é que era de antes o que é que era quando aquilo era era um Luda Park o Parque Meira era se aquilo tivesse sido preservado imagina hoje com o fluxo turístico que existe em Lisboa as pessoas imaginem só é que mesmo os tipos do dinheiro nem nesse sentido tiveram foram visionários porque hoje ganhavam muito mais papel se mantivessem aquelas características para estar com os internacionais também podias ter ali uma série de coisas não e a sardinha assada cá fora e a coisa ah sim bem portuguesa very typical very typical tu tinhas tudo ali os restaurantezinhos com a sardinha com o chouriço com não sei o que com os caldos verdes tinhas os tirinhos pau pau era uma feira popular com quatro teatros lá dentro isto não há em lado nenhum do mundo é verdade em lado nenhum do mundo não há não existe a malta não pensa nisto eu também tenho muita pena mas isto dava para 10 episódios disto acho eu eu também não me calei eu não me calei não fazes bem fazes bem não há uma coisa que é boa que é que isto fique registado porque eu acho importante até para mim para a minha geração e para as próximas também ter-nos essa consciência pois porque ainda me sabe imagina eu ainda gosto de ir ao Parque Meire mesmo como ele está pois percebes porque há ali qualquer coisa com aquele espaço que é uma vibração que tu tens ali os teatros às vezes também concordo que a obra do Capitoli não é a mais feliz não é mas imagino o que seria e imagino o que poderia ser pois mas pronto posto isto queria-te fazer uma pergunta que é tu alguma vez tiveste a ideia que podias ter dois filhos atores quando o Miguel quando o Miguel e o Ricardo nascem tu achavas que podia ser o caminho deles querias isso para eles opá muito sinceramente eu e a mãe sempre tivemos uma atitude como hoje eu e a Sara em relação à a lua à minha pequenita temos exatamente a mesma atitude que é tem serão aquilo que eles quiserem e consoante a vocação que tiverem agora o Ricardo e o Miguel o Ricardo que é o mais novo começou muito cedo a manifestar essa vontade também tinham a nossa ligação nós fomos uns pais muito como é que eu ia dizer enquanto atores muito liberais digamos assim porque fazíamos questão de levar os meninos para o teatro lá está para o Parque Meier porque no Parque Meier por causa da tal comunidade podíamos ter hoje é impossível ter os miúdos ali à vontade tipo olha agora vamos para a cena vão ali ao Bibicas comer qualquer coisa digam lá ao Rusque ou seja os putos andavam à vontade naquele espaço os nossos filhos os filhos dos bailarinos os filhos dos músicos aquilo era uma aldeia saiam iam do teatro estavam ali à vontade andavam para ali iam à Gina aliás a Gina quando lá vão disse o Ricardo veio cá outro dia veio com a bela filha ai tivemos aí a lembrar antes que eles vinham para aqui vocês iam lá e ela falava assim vocês iam lá para o teatro e eles estavam aqui a brincar e a gente a fazer o peixe ou seja aquilo era de facto dava para isso era uma colónia quase familiar e portanto estávamos ali levávamos os miúdos para o teatro e eles tinham a vantagem de conviver não só com artistas como também com os próprios espectadores que estavam nos cafés ali não sei com aquela malta toda sempre com pessoas obviamente a acompanhar porque ali toda a gente se conhecia com uma liberdade que já não vemos já não há praticamente é muito difícil tu hoje deixares uma criança e a jogar na rua quando vais trabalhar esquece tirando as pequenas aldeias sítios etc e portanto eles tiveram essa sorte aliás o Miguel já escreveu um texto lindíssimo ainda por cima escrevem bem os dois fazem tudo bem é que é metadeira aquilo estou sempre a dizer os gajos são muito melhores do que eu não mandei em todas em sério em todas as áreas é incrível que é um orgulho enorme claro mas o Miguel escreveu um texto sobre o Parque Maher porque foi lá comigo uma vez a uma entrevista do Gursa e enquanto eu estava a dar a entrevista no palco ele deu-me umas voltas para o teatro e lembrou-se quando eu era puto vinha para o para o forço de orquestra ter com os músicos namorava naquele sítio com a menina enquanto o Zeca baterista dizia anda cá e depois pegava na bateria também tocava enfim era uma liberdade artística e não só que o Paco não se explica era maravilhoso este conceito de vida ali no Parque Maher e portanto eles tiveram essa sorte ora isso também incute ali o tal bichinho para quem como eles tinha o tal talento portanto isso começou muito cedo naturalmente mas o Ricardo como é que dizia manifestou isso muito cedo quis logo fazer fez duas revistas connosco em pequenino entrava em dois números não tem problema nenhum hoje em dia esquece-se para pôr numa criança fazer várias sessões de exploração de exploração infantil dada aquela época do que era o Parque do que eram as nossas vivências pronto o Ricardo começou muito cedo quis ir para o Chapitô portanto começou do nono ao décimo como é que é do décimo ao décimo segundo fez o Chapitô já como escola profissional e depois então foi para o conservatório no conservatório que já não teve muito tempo porque teve logo dois filhos muito cedo e ainda bem os meus netos maravilhosos que eu muito amo e o Miguel foi outra história o Miguel que é o mais velho muito mais tímido no sentido de estava connosco não é absorvia tudo isto mas nunca manifestou e quando chegou aos 18 é pá vou ao conservatório fazer o teste para ver se eu e a João o mais aonde mas tu nunca mostraste estava-se a guardar já bem o gajo faz-nos o teste para nós porque insistimos muito mas faz-nos o que é que vais fazer ao conservatório um texto do Woody Allen não mas é pá vocês nem pensaram até que ao segundo ou terceiro dia conseguimos que ele fizesse é pá e desatando os dois chorar que nem duas madalenas e dizer mas este tipo andou 18 anos aqui a esconder porque tu vês tu vês logo é pá numa pequena performance sem experiência sem não sei o que como é que aquele lá está o tal talento como é que aquele indivíduo faz aquele o texto dez minutos assim com os tempos com tudo certo e então pá vai já vai já estava-lhe no sangue e entrou entrou para o conservatório e fez o conservatório e de facto são dois talentos sim eu eu posso dizer e pronto isto é um espaço um espaço meu portanto também posso estar aqui nos acompanhados eu adoro os teus filhos adoro conheço melhor o Miguel do que o Ricardo mas acho incrível para já tenho visto imensas coisas deles e o trabalho deles é incrível seja como ator seja como cantores seja como músicos agora estás-me a dizer que também escrevem bem é incrível o quão multifacetado são e emocionas-te a vê-los claro é evidente que sim sobretudo onde? no teatro? no teatro? no teatro pronto em qualquer formato tu vês Miguel ou o Ricardo e pá é extraordinário e principalmente o feedback das pessoas que nos vêm vêm me dar os parabéns às pessoas mesmo há algumas coisas que eu ainda não vi é pá o teu filho fez não sei o que é pá isto é é o melhor uma pessoa pode sentir no fundo estamos cá para quê? estamos cá para os pôr cá e depois vê-los crescer aparecer e serem o que são isso é fabuloso é o teu legado não é? é o teu filhote também sim e sabes eu acho que eles na sua forma de ser são muito parecidos contigo sim no que toca são muito afáveis vê-se que têm compaixão sim são atentos são pronto o Miguel é muito amigo do meu irmão como tu sabes são best friends e eu gosto muito bem aliás eu lembro-me sempre deles no conservatório porque eu assisti a alguns dos exercícios também eu adorava meu Deus e tu vês quando uma turma tinha um potencial a turma deles era incrível era muito boa saíram de lá aliás atores fantásticos a começar pelo teu irmão e o Carlos realmente fez com ele uma e agora quem ainda não viu já não vai ver eu ia dizer vai ver em 2025 ah pois é vai voltar em 2025 vai voltar em 2025 o sonho de uma noite de verão é para que é um espetáculo extraordinário o Diogo fez de facto ali um serviço que é meu Deus é extraordinário uma grande peça e é talvez a melhor forma de tu veres Shakespeare porque ele consegue aquela noção que normalmente há do povo não é é para o Shakespeare que se calhar é um bocado secante por causa da linguagem ali isso é tudo convertido ou seja o Diogo conseguiu é claro que é uma comédia o sonho de uma noite de verão mas não deixa de ter a linguagem do Shakespeare que ele respeita como é lógico sem dúvida isso tem que ser e depois mete-lhe umas canções ligeiras portuguesas e pá no meio daquilo tudo e eles e eles são brilhantes brilhantes e teu irmão é fabuloso também sim sim o Carlos o Miguel o Ricardo o Carlos o meu irmão a Sara Matos a Marina Pacheco Cristóvão Campos a Soraya a Soraya é incrível é um grupo fabuloso fabuloso o próprio Diogo que também entrou o Diogo Infante sabes que eu era para fazer esse papel a sério tive muita muita pena não é por ter visto o que era porque eu já sabia que era muito bom que seria com certeza e ainda por cima estava com os meus filhos a fazer aquilo só que surgiu-me lá está nas nossas carreiras eu não gosto de dizer carreira para que em Portugal a carreira é o 27 mas pronto os nossos percursos têm estas coisas que é fui convidado para um filme que seria para a Netflix com o Leonel Vieira e era exatamente na altura dos ensaios e da estreia e eu fui falar com o Diogo uns meses antes e para o Diogo olha é daquelas coisas que não se pode perder só que depois não se fez o filme ou seja não fiz nem o sonho nem o filme essas são as que custam mais são as que custam mais mas tu sabes que até nisso nessas perdas eu tenho uma atitude é a vida foi assim foi assim sim não tinha que ser não é por isso que eu pronto teria sido muito bom porque são coisas boas mas há outras olha mora lá esta comédia só para dizer esta comédia do Trair e Goçar é só começar dá-me um gozo fantástico e fazendo aqui um paralelismo em relação ao Parque Manhã também há essa noção esse preconceito em relação às comédias ligeiras é como a revista é ligeiro aquilo é assumidamente ligeiro porque é uma comédia de enganos comédia de portas só que lá está está muito bem escrita pelo Marcos Caruso muito bem feita por este grupo eu faço a Palmira que é lá uma criada não sei o que que desencadeia aquilo tudo e a Palmira essa personagem por exemplo fui eu que propus quando me convidaram para fazer a peça eu conhecia a peça e dizia não eu faço se fizer empregada o que? é pá sempre fui uma mulher no Brasil está há 36 anos em cena 36 anos é a peça com maior longevidade de carreira incrível incrível porque está muito bem escrita pelo Caruso é a carpintaria daquilo da escrita e depois pronto quando tens bons atores e uma encenação do Miguel Terré é sempre bom dizer também que foi uma boa encenação mas eu é que propus e o Caruso na altura por videochamada cara sempre fui uma mulher mas olha mas vai ser um homem se não não faço e depois eu disse oh Caruso pronto essas coisas ele sabia não você tem um conhecia o meu percurso tudo você é ótima não sei o que então olha é assim eu garanto-te que não vou fazer uma boneca uma coisa não não é uma mulher assumidamente dar a verdade à coisa e ele percebeu depois veio cá fizemos uma leitura e ele disse cara é isso aí é isso não sei o que e já veio ver a peça três vezes ele adora e o maior elogio foi dizer que durante toda a carreira da peça e não era tanga ele estava foi muito sincero sempre foi a melhor versão que ele viu porque ele disse pela primeira vez eu entendo toda a minha peça como vocês fazem claro que tinha a ver ele disse que tem a ver também com o próprio sotaque porque no Brasil a comédia é mais entre aspas suja ou seja é um pouco tudo mais porque é deles nós vemos nas novelas geniais onde eles são mestres mas vemos que na parte da comédia aquilo vai lá para cima é um tom sai de baixo exatamente e então ele diz que aqui como somos mais comedidos e a própria o nosso próprio o português de Portugal é tudo muito mais explícito mais porque ele acha que foi perfeito portanto foi é maravilhoso estar a fazer aquilo bem isso é um grande elogio Zé isso é um grande elogio não foi mesmo foi fantástico diz-me uma coisa eu fiquei estupe facto já tive a oportunidade de dizer ao Diogo infante com o Chicago em Portugal e tu achas que aquilo é o grande momento em que partilhas um espetáculo com o teu filho já fizeste várias coisas com ele mas é porque eu acho que os dois estão tão bem aquilo está tão bem encenado eu vi a versão com a Gabriela e com a Soraya sim não sei o que é que tu sentiste quando vais fazer um espetáculo desta dimensão com esta história importado importado e com em tantos palcos pelo mundo fora e tu estás ali com o teu filho exatamente foi especial exatamente por isso sentiste isso foi especial sim para já porque era como tu dizes foi outro grande espetáculo do Diogo uma adaptação perfeita uma encenação fantástica eu amei fazer aquele Chicago eu tenho muita pena aquilo deve estar filmado internamente não é pelo Trindade mas eu tenho muita pena é o outro porque eu acho que é um preconceito que é esta coisa de não quererem filmar teatro é assim claro que filmar teatro não é a mesma coisa em propósito da conversa da época de nossa o teatro é para ser visto ao vivo óbvio ponto mas pronto isso é que quem vai viu teve esse privilégio quem não foi porque é que não se gravam as peças qual é o problema desta gente mas é que ninguém quer mesmo os diretores não o teatro é ao vivo está bem é enquanto lá está porque é que não fica um registro até para as escolas era maravilhoso nós termos esses registros dos grandes atores das grandes encenações da grande luz o som o cenário figurinos tudo se tu tens um registro de uma peça fica para sempre certo mas há esse problema não se grave mas porquê porque é que tem um dificuldade tem medo que se perca se calhar aquela coisa mas quem perdeu não foi agora tu perdes eu tenho muito a pena de não ter visto a Laura Alves sei lá aquelas referências as mais antigas de que me falam e as mais recentes como é evidente os grandes atores porque ainda bem dizem mal do Filipe ainda bem que o Filipe grava as coisas dele o Laferia mesmo assim ele não pôde gravar nem o Violino do Telhado nem a Gaiola das Loucas não vi isto? eram dois espetáculos não vi e sei que a Gaiola das Loucas era incrível toda a gente fala Jesus foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida porque não só tinha ali nas mãos aquele produto como pela própria ensinação do Filipe obviamente eu fiquei com um desgosto incrível porquê? porque os autores lá está e não se pode não permitiam não permitiam no contrato de excedência de direitos de estatus não porque são peças que continuam a deter não é por aí fora isso eu sei que não pode ser pronto agora há outras outras que de outros grupos de teatro se calhar o Chicago não sei o Diogo se calhar também não podia gravar com certeza o Chicago é um clássico também não sei mas como foi uma encenação livre dele tenho muita pena que aquilo não possa dar na televisão para as pessoas verem os tais de Vila Nova de não sei quantos que não podem ver ou ao menos vêem na televisão ou vocês recordarem-se do que fizeram que eu acho que é tão muito bonito e isso levanta um ponto muito interessante que tem a ver com o sopro porque de facto estamos a falar de momentos que ficam na nossa vida sim sem dúvida e a nossa vida anda a um ritmo alucinante muitas vezes até quando estamos perdidos muitas vezes nas prioridades todas que temos desta sociedade moderna faz sentido para ti a frase a vida é um sopro faz faz cada vez mais sinto isso ainda para mais porque nós das artes temos sempre a necessidade de criar e de inovar e tens na gaveta ainda por cima uma série de coisas que querias fazer e sabes que não vais conseguir porque a vida é um sopro assim faz todo o sentido eu sinto a passar muito rapidamente opa eu tenho 60 mocas 60 anos de idade não os sinto no sentido em que em que quando começo a olhar para trás começo a ver há dó que essas coisas todas umas percussões e é possível quando um gajo para um bocadinho para pensar já fiz isto já aconteceu aquilo aconteceu não sei o que já perdi tanta gente já não sei o que claro que todos nós pensamos nisso e isso ajuda-nos a perceber que é um sopro mas apesar disso não tenho aquela noção de envelhecimento certo não é que uns terão mais do que outros eu para mim o nosso espírito conta muito não é fisicamente também não parece ter 60 anos portanto isso tudo joga a teu favor sim mas não vive-te na angústia de ainda quero fazer muita coisa e se calhar não vou conseguir não é bem não é uma angústia mas começo a saber dizer que não por exemplo já é um sinal de que tenho essa noção de que isto é um sopro e portanto para que fazer coisas que não me apetece ou que que são sapos que tenho que engolir já sei que vou fazer não sei o que isso já começa que eu nunca conseguia eu dizia que sim tudo não é com medo que fechem portas eu juro que não tem nada a ver com isso mas com medo de me incompatibilizar com pessoas ou que as pessoas levem mal este teste está armado em... não mas de facto se nós temos um foco um sentido daquilo de que gostamos e que queremos fazer porque não explicar até as pessoas olha desculpa-me não pá porque quero fazer outras coisas não é isso e tal isso já consigo fazer portanto e isso é noção de que isto é um sopro sim tem sido um tema bastante recorrente aqui com vários convidados ainda bem que tu tocas que é a capacidade de dizer que não não é estar contra a pessoa que nos fez a proposta é estar a favor daquilo que nós somos na realidade de como é que nós queremos aproveitar o nosso tempo e não perder tempo a fazer coisas que não nos vão dar tanto prazer não é e isso é uma coisa boa de se dizer à malta mais nova de facto porque as idades nisso contam claro porque a pessoa é verdade a malta nova não está muito a pensar nisso mas parece que só começamos a dizer não e desculpa interromper mais tarde quando tu percebes isso que não vale a pena mas que é isto andamos cá para nos chatearmos e eu chateei comigo próprio muitas vezes por estar mas porque é que eu estou a fazer isto porque é que eu estou a vir este gajo aos gritos não gosto de gritos porque é que tenho que levar com esta pessoa que me dá gritos mas que é isto porque isso acontece muito em relação aos teatros e não sei o que pronto as pessoas que dirigem tu vais escolhendo vais selecionando naturalmente ali já não quer não me apetece aqui enfim mas mesmo assim podia ter feito muita coisa é para dizer não sei como opa desculpa eu nunca vi uma wikipedia com tanta coisa eu fico parvo para além de já teres atingido muitos prémios e muitas outras coisas importantes não se calhar para que não são tão importantes mas para alguns serão olha isso dos prémios é engraçado porque geralmente os prémios de que se fala são os conhecidos sim os conhecidos e eu tenho um prémio que era o Patiota que ninguém faz ideia do que é que era no Pátio Alfacinha que é um restaurante que existe ali para os lados da ajuda exatamente e o Pátio Alfacinha quando era do Vitor Seijo que foi o homem que imaginou pensou e fez aquilo já faleceu há uns anos o Vitor era um amigo do teatro daqueles tipos apaixonados pelo Parque era obviamente não é e depois pelos atores e como ele não tinha um grande conhecimento e nisso era uma pessoa perfeitamente assumia essa falta de conhecimento do resto do meio artístico dos grupos de quem era quem pedia ajuda a pessoas como o próprio La Féria o Helder Costa do Meia Vitória e depois a atores o Raul Solnado o Raul era um dos habituês daquele sítio e pá chamem-me pessoas que vocês sabem quem são os artistas da Malta e ele fazia uma festa anual em que juntava foi onde eu conheci o Nuno Lopes por exemplo muita Malta que eu ainda não conhecia na altura e estou a falar há 20 e tal anos ele juntava conseguia juntar ali a nata do teatro principalmente do teatro e não só a televisão o cinema de montes de gente que só se encontrava ali porque os meios eram muito fechados nas suas bolhas e ali a Malta pá era um era fabuloso e então tinha um prémio que era o Patiota um Patiota que era um boneco de barro ai meu Deus vou-me esquecer era uma mulher de teatro atriz que depois se dedicou à cerâmica e era fabulosa como é que eu me estou a esquecer não te preocupes pronto posso pôr no descritivo posso pôr lá eu não gosto de me esquecer já estás farto de dizer nomes é normal também já tenho aqui uma lista mas ela era maravilhosa ela fazia aquele boneco que era o Patiota e era um prémio mas se assumir parava aquilo aquilo tem um ai onde as bandas tocam um palcozinho sim como há nas terras o coreto tem o coreto tem o coreto uma banda e tal mesmo que ele punha ele fazia ali um espetáculo maravilhoso e depois era o Patiota isso para mim peço desculpa não é desacreditar a todos os outros prémios ou reconhecimento do nosso trabalho que é sempre um prémio assim por reconhecimento mas quer dizer não havia propósitos exteriores não ali era o que era certo eram os atores que votavam ou que decidiam e eu ganhei ali um Patiota é um prémio honesto muito honesto meu Deus eu e muitas outras pessoas tu achas que há uma idade para se fazer as coisas ou achas que nós estamos sempre a tempo de nos dedicar a concretizar um sonho por exemplo achas que é tarde uma pessoa por exemplo aos 50 anos que vem ser ator não de todo de todo achas que se reunirem as condições nós todos sabemos que começar do zero tem problemas de ordem financeira pode ter uma família para sustentar portanto não vamos ser aqui utópicos a dizer que qualquer um pode largar o que tem mas imaginando que para aqueles que nos estão a ouvir e que têm alguns objetivos e sonhos que nunca concretizaram tu que começaste cedo soubeste tiveste aquele casting que mudou a tua vida mas as pessoas ainda vão a tempo vão vão sempre a tempo porque embora seja um meio muito competitivo cada vez mais não é por causa da velocidade de tudo isto mas isso é que é em todos os meios é em todas as profissões mas de qualquer forma isto trata-se de de arte e de talento o tal dom se alguém com 50 anos ou com 60 acha que pode pode fazer disto um modo de vida ou pelo menos que queira tentar e acho eu acho que sim a questão é muitas vezes principalmente a malta nova pergunta onde é que eu vou com quem é que eu vou ter e eu falo sempre na história primeiro tens que perceber bem se tens talento para isto e para isso há castings há essas coisas sim senhora que se fazem mas tentem ir para uma escola profissional ou para o Teatro de Pantau de Cascais ou para o Chapitô ou para o há várias escolas felizmente no Porto também existe tentem ir para essas escolas fazer três anos de estudo e essas escolas o Acte salvo aceitam pessoas com ou seja não tem uma limitação em relação às idades não é uma universidade típica sim não é uma universidade típica portanto aí é uma forma de ou então é pá ter a coragem de ir ter com um diretor qualquer de teatro e dizer olha eu tenho 60 anos mas eu acho que tenho capacidade para isto eu queria até para começar em part time até a ajudar no espetáculo a ganhar entrar no gosto sim 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 por exemplo a Comuna o João Mota faço agora também uma pequena de homenagem ao grande João Mota que veio fazer um espetáculo agora é pá e que ele diz que em princípio é o último da vida dele lá está porque ele tem uma noção de que está fragilizado não sei o que eu sei que não vai ser o último mas ele vai como ator estou doido para ver esse espetáculo fazer um espetáculo na Comuna e a Comuna por exemplo é um dos teatros onde se faz cursos de teatro muita gente começou ali e é um grupo de teatro não é uma escola específica não é e portanto as pessoas informarem-se agora é fácil através das redes lá está tem essa vantagem de saber quem é que faz curso quem é que está e ir com certeza claro que sim com não sei quantos anos de idade há muita pessoa que se perde pelo caminho como tu sabes sem dúvida muitas pessoas por causa dos preconceitos da família que só acordam tarde e que só percebem certo sem dúvida nunca é tarde porque isto é um sopro conselho do Zé Raposo já mais sábio que isto é impossível entre desta área pelo menos grande portanto isso é bom Zé porque eu acho que isso vai motivar muita gente sim olha Zé temos mesmo que acabar para a desculpa claro então este é o que é tu foste um convidado incrível adorei ter-te aqui mas não vais sair daqui sem sem um momento voltamos à moment porque temos que começar e terminar obviamente momento moment e a moment como tem esta analogia engraçada que é uma empresa que faz eventos para empresas portanto cria momentos para as empresas então pediram para pensar no momento final da entrevista na primeira season eu dediquei um texto a cada convidado na segunda season não fazia sentido estar a repetir uma coisa que já não era surpresa portanto passámos para a ilustração então o que é que a moment tem aqui para te oferecer uma caricatura tua ok feita pelo muchacho que é um ilustrador e o que é que o muchacho fez na liberdade criativa que eu lhe dei revista a raposo o raposo no seu expoente máximo com a sua cartola e depois a participação especial do Miguel e do Ricardo é pá muito fixe é pá vou mostrar mostra mostra para a câmera é pá é fantástico acho que ficou muito giro acho que o Miguel e o Ricardo também vão gostar de se que tu tenham de se ver é pá muito giro muito giro e é o nosso está registrado é pá este vou emoldurar ainda bem eu também não escolhi molduras para ninguém naquela de cada um aceita se quiser pôr na sua casa a sua mãe opa que giro é pá muito obrigado é um presente da moment muito giro obrigado muito obrigado Zé uma vez mais pá um bacalhau e muito obrigado por teres vindo pessoal um grande abraço a todos temos aqui uma equipa fixe e olha continua com este podcast obrigado porque agora os podcasts é que também tem uma visibilidade não é é verdade dão uma boa visibilidade dão muito boas conversas e gostei muito da conversa obrigado eu também adorei adorei a conversa sinceramente e é assim malta despedimos-nos hoje de mais um episódio da segunda season com atores neste caso com o grande José Raposo foi um prazer enorme conversar com ele não se esqueçam de ir ver o site da moment moment-eventos.com e despedimos-nos assim vemos-nos na próxima semana em mais um episódio do Sopro até lá tchau 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 Obrigado.